Cartão de vacinas na mão e todo mundo consciente da importância da vacinação. Por que você resolveu vir tomar? O pessoal falou que é importante para você. O que você acha disso? Porque é muito perigoso que dá câncer no útero, na boca e na garganta. Nicole, você acha importante vir aqui e tomar a vacina? Eu acho. Por quê? Porque é bom para a gente melhorar, para a gente não pegar a colo de útero, a doença. A campanha de imunização contra o vírus HPV para meninas entre 11 e 13 anos começou hoje em Uberlândia. Quatro escolas municipais receberam as equipes da Secretaria de Saúde. Só nessa, no bairro Jardim Brasília, entre 150 e 200 meninas receberam as doses nessa segunda-feira. É a faixa etária que já foi pesquisada, já tem estudos completos, já, de que a menina vacinando, antes de iniciar as suas atividades sexuais, ela tem mais proteção contra o vírus HPV. Em todo o município, 13.700 pré-adolescentes poderão receber as vacinas. A meta é conseguir atingir pelo menos 80% desse grupo, o que equivale a 10.900 meninas. Escolas estaduais e particulares também participam da campanha. Essa é apenas a primeira dose da vacinação contra o HPV. Esse tipo de imunização é feita em três etapas. A segunda acontece daqui a seis meses. E é bom que as meninas fiquem atentas, porque a terceira dose só vai ser ministrada daqui a cinco anos. Após a campanha, as doses estarão disponíveis na rede municipal de saúde. A segunda dose vai acontecer nas unidades de saúde, porque vai ser o momento da gente atualizar também a caderneta de vacinação destas meninas. Maina, que foi a primeira a receber a vacina, começou o dia consciente e vai terminá-lo protegida contra o HPV. Sim, porque eu sei a importância dessa vacina, eu sei quanto ela vai me ajudar no futuro, futuramente também. É uma picadinha assim, que vai com grande importância, né? Uma coisa tão pequena para grande importância.